Estamos aqui com o Flávio. Flávio, me diga, como o curso mudou a sua vida? Bom, mudou no sentido de me relacionar melhor com os clientes, né? Tive a oportunidade de aprender aqui como abordar o cliente, estreitar mais o nosso relacionamento e assim podendo melhorar a venda, né? Então, o curso de sinestesia, isso aí ajudou bastante a lidar com o cliente que eu tinha que era meio complicado. Então, hoje ele já passou até a ser mais meu amigo, me dando mais abertura para eu poder até mesmo expor mais os produtos que eu tenho em linha da própria Qualivinio. Boa. Você sentiu impacto nas suas vendas? Sim, com certeza. Houve um bom impacto. Consegui melhorar o mix de produto, em especial nesse cliente. Então, isso aí foi fantástico. Teve como melhorar bastante. Quanto tempo você já trabalha em vendas, Flávio? Eu estou no canal de vendas há 20 anos. Parte técnica e exatamente há dois anos na parte comercial. Ou seja, atuando como um vendedor técnico realmente. Quantos cursos você já fez nessa sua carreira? Ah, foram vários cursos. Vários cursos e procurar estar sempre atualizando aí, né? Para não poder perder o foco, né? Para não perder o foco. Se fosse assim, separar uma qualidade de um vendedor guerreiro, qual que seria para você? Ah, persistência. Acho que a persistência é fundamental para você poder ser bem-sucedido na sua venda. Vai ser a melhor qualidade. Obrigado, Flávio. Sucesso, irmão. Obrigado a você.